E você sabe que água é vida. Sem água não tem riqueza, né? Muito emprego para a região, quase todo mundo hoje tem uma vida melhor, qualidade de vida bem melhor, muito importante mesmo. É uma felicidade muito grande, viu? Que a gente vai dormir e saber que amanhã tem água para tudo, né? Para a sobrevivência dos animais e da pessoa humana. Água representa tudo. Água é vida. Sem água você não vive. Música 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 Música